Já sabe que está o maluco! Achas que ele vai desconfiar? Não acho! Achas, amiga? Eu não queria que ele desconfiasse. Só que ele ainda vai comer. Ainda vem para cima. Ainda vai lavar os dentes. Ainda vai fazer xixi. Ainda vai fazer cocó. A amiga vai fazer mil e uma coisas. A gente vai pôr creme no corpo. A amiga vai lavar o rabinho. Nossa! Não aguenta. Ele não vai passar creme no corpo. Ele vai comer. Vai pegar o saquinho preto. Vai passar o creme no rosto. Nossa, ele faz muita coisa. E vai escovar os dentes. Sim, mas amiga, ele faz tudo com muita calma. Entendes? O problema é assim. É que ele faz tudo com muita calma. É que ele faz tudo com muita calma. Meu Deus. Então eu vou fazer assim. Não? Sai! Não. Não, não, eu disse assim. Ele diz lá e faz lá assim. Ai, ai, ai. Ai. Não, é só... Hum. Hum. Não, eu já... Vai tocar. Hum. 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 Não, não vai assim. Vira de costas e fala, para. Para. Não, espera aí. Hum. 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 Não? Não. É melhor só bater nas costas dele e falar. Boa noite. Vou fazer assim. É. É, porque assim parece. Faça assim. Faça assim. Faça assim. E faça assim. Aham. Ok. Não falo. Nossa, quanto tempo é que será que ele vai demorar? Não esqueces que ele chega aqui, ele vai acender a luz. Vai não. Vai, vai. Vai. Foda-se, ele vai demorar, vai. Foda-se. Ou ele apanha sempre nas partidas que a gente faz. Ou demora uma eternidade. Ai. Ele está subindo. Será que é ele? Será? Já sei, já sei. Quero fazer bem aqui do seu quarto. Que eu vou subir aqui para dormir aqui em cima. O quê, amiga? Quer ficar aí? Então como é que queres fazer pegar-te? Qualquer coisa, se você dormir, pode vir para cá. E eu vou ficar aqui em cima no Antônio. Cadê a Ju? Estou aqui não. Oh, amiga. Ele vai ligar a luz. Hã? Não vejo que ele vai ligar a luz? Você acha que fica... Claro. E vai à tua procura. Este aqui é o que dá mais para fingir. Não, não. Ele deve estar quase a subir. Tapa-te. Acho eu. Oh. Vem. Amiga. Eu acho que ele vem. Tapa a cabeça. Amiga. Tu nem te rias. O bicho é muito ledo, viu? O bicho é muito ledo, viu? Vai comer e vai subir e vai pegar o saquinho. O saco preto. Aí vai pegar o saco preto e vai fazer o quê? Vai pegar. Vai pegar o saquinho e vai pegar, lavar os dentes. E assim ficou pronto.